E aí Realmente o câmbio do Corolla CVT é muito bom, é muito, 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 muito inteligente esse câmbio Fantástico, eu nunca pensei Já dirigi vários carros automáticos Mas igual a esse Ainda não O sistema do câmbio é inteligente Você pisa um pouquinho no acelerador Ele joga a primeira, segunda marcha Aí ele mantém o giro em baixa na segunda marcha Se você tirar o pé do acelerador, ele volta pra primeira E mantém o giro subindo a ladeira Quando você pisa, ele joga a segunda e terceira Aí ele ganha velocidade Quando você tira o pé Ele reduz novamente Nossa, é incrível Que carro bem feito Esse carro da Toyota, viu? É muito, não dá tranco Muito silencioso Veículo muito, muito bom mesmo Eu tô gostando desse veículo Porque eu nunca tive um carro desse câmbio, né? CVT Já andei de vários carros Da Hyundai Da Kia Da Citroën Mas Esse Na minha opinião Na minha opinião Cada um tem a opinião A gente tem que respeitar A opinião de cada um de nós Cada um dos Tem que respeitar a opinião do próximo Na minha opinião Esse é um dos melhores câmbios O do Honda Civic Também é bom, viu? Eu andei no Honda Civic Também Não cheguei a fazer uma viagem dessa, né? Longa Que eu tô fazendo Mas o câmbio do Honda Civic Também é bom Assim eu andei nele na cidade, né? Só que ele é mais barulhento O Honda Ele é muito mais barulhento Do que o Corolla O Corolla é mais macio É mais Confortável Você não sente Você faz uma viagem Você não sente Que você tá cansado, sabe? Entendeu? Você toma água Você já relaxa Você almoça É mais confortável Os bancos É confortável O amortecedor É incrível É fantástico A Toyota É Por isso que vende muito, viu? Por isso que A Toyota é campeão de vendas Por esse Esse tipo de tecnologia Que eles Que eles Usam Nos seus veículos Muito confortável Muito inteligente O câmbio Meu Eu não precisei usar ainda Esse overdrive aqui Não precisei usar Pra fazer ultrapassagem ainda Porque quando eu tô fazendo Ultrapassagem Mesmo em baixa rotação Se eu pisar Tirar o pé do acelerador E pisar de novo Ele já entra em rotação Então isso é inteligente É um câmbio inteligente Entendeu? É um câmbio muito inteligente Parabéns pela Pela Pelo Corolla E pela Toyota Ter fabricado esse veículo Muito, muito Muito seguro Muito bom mesmo O carro muito Muito Ele é forte Você se sente seguro Nele O volante Não Sabe? É mole É tipo Parece um eletrônico Muito bem Muito bem Estabilizado o carro Muito bem Parabéns aí Pela Pela Toyota Carro Muito Muito bem Feito Esse é um Open Drive Aqui Esse Na segunda Marcha Esse Overdrive Você só vai Usar mesmo Se você tiver Necessidade Porque se você Acelerar Ele responde Meu amigo Entendeu? Ele reduz e volta A velocidade Normalmente É um câmbio inteligente É isso que eu quero Explicar pra você Não Ele não é um carro lerdo Não é um carro lerdo Entendeu? Ele Ele consegue É Fazer Com que você Se sinta Seguro Agora Analise comigo Você que é motorista Que viaja Que anda No dia a dia Imagine Três Dois caminhões